Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia 7 de janeiro e nós estamos indo fazer um piquenique. Gente, eu não sei ainda onde que a gente vai, mas no grupo de WhatsApp que eu participo, me indicaram o Horto e o Jardim São Benedito. Então a gente vai ver onde que a gente vai. Não deu nem 7 horas da manhã e eu acordei pra preparar as coisas aqui, tá? Pra gente ir à cozinha, tá uma bagunça, porque ontem eu fiquei limpando a casa, mas não consegui colocar no lugar as louças da lava-louça. Meu esposo ficou até tarde fazendo sacolés pra gente levar, então tá um pouquinho bagunçado, mas não tem problema, né gente? Se a gente ficar focado só em casa, a gente acaba não saindo pra lugar nenhum, né? Então vocês vão acompanhar com a gente, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho de notificações na opção toda pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com as amigas, chama mais gente, deixa um comentário aqui embaixo e me siga também nas redes sociais. O link vai estar aqui embaixo no box de informações. Gente, eu tenho essa cesta aqui de piquenique, olha, ela é muito linda, toda de palha. Eu comprei pra fazer um ensaio de fotos com o Gigi pro aniversário de dois anos dela, mas choveu um dia, enfim. E hoje, inclusive, tá com jeito de chuva, mas vamos ver, né? Ela é muito linda, toda de palha, a gente vai levar. Eu tô fazendo um cafezinho ali que eu vou botar aqui, ó, nessa garrafinha térmica do meu marido. Eu vou colocar café aqui pra levar aqui nesse potinho, é, já até deixei a manteiga ali, que eu vou fazer uns sanduíchezinhos de bisnaguinha com manteiga que é de presunto. Aí eu vou colocar aqui dentro. Aí aqui, gente, eu coloquei lá embaixo que tem uma toalha de piquenique, ó. Aqui tem uma faca, se precisar. Aí eu coloquei alguns joguinhos, né, pra jogar com o Gigi, ó. Isso aqui é um, é, jogo da memória. Aqui, ó, é um jogo que ela acabou de ganhar de perguntas e respostas pra crianças de 3 a 4 anos. Aqui é o pop-te, aqui é outro jogo da memória. E ali é aquele tabletzinho de desenhar, sabe? Aí eu coloquei aqui, é, um biscoitinho, um saquinho com biscoitinho de polvilho. Aqui eu coloquei uns copinhos descartáveis e um guardanapo. Agora eu vou mostrar o outro lado. Aqui, gente, tem uns copos desse com canudo, ó. Esses dois laranjas pra mim, pro meu esposo, esse aqui pra Gigi. Aí as outras partes tá ali do outro lado, né, que vocês viram. Aqui tem um pote com essas rosquinhas de alho, que a gente gosta muito. E ali é um pote de vidro com aquelas rosquinhas sequilhos, tá? Aí eu só vou acrescentar aqui o pote com os sanduíches. E depois eu mostro pra vocês o que a gente vai... E vou colocar isso aqui também aqui na cesta. Depois eu mostro pra vocês o que a gente vai colocar no cooler. Ó, aqui no cooler eu vou levar suco de uva integral. Essas quatro garrafinhas aqui estão com água. Aqui tem uma pera e morangos dentro dessa caixinha aqui. Eu coloquei esses quatro gelos, ó. Isso aqui é água, né, congelada. Então tem um gelo aqui, um aqui, um aqui. Aqui embaixo, ó, desses morangos tem outro gelo também. E a gente vai levar sacolé que o meu esposo fez. Mas eu vou ver com ele se a gente leva todos. Eu acho que é pra levar todos, não sei. Ó, ele fez sacolé de coco, sacolé de morango pra Gigi, porque ela ama, né? E fez sacolé de kitty cat também. O de coco eu acho que ela não vai querer. Mas o de kitty cat, o de morango, eu tenho quase certeza que ela vai querer. E lá na cesta a gente também colocou três pacotinhos de clube social que eu esqueci de falar. E agora eu não sei se eu coloco no cooler ou se eu deixo na cesta mesmo o sanduíche de queijo e presunto. Fechado. É, tá fechado a cesta, né? Vamos fazer mais dois pacinhos aqui. Aqui é o orto, gente. A gente achou melhor vir pra cá, porque no Jardim São Benedito eu acho que deve ficar lotado o dia de domingo, porque tem parquinho. Então hoje, como é piquenique, a gente veio aqui. Cuidado aí com a lama, filho. E aí outro dia, quando a gente for levar Gigi pra brincar no parquinho, aí a gente vai lá no outro. Olha, gente, ó o barulho. Não tem ninguém aqui, mas tá bem cedo, são 8h20 mais ou menos. E... A gente vai colocar nas toalhinhas num lugar aqui de grama, ó. Ali tem bastante ali. Gente, ó, tem parquinho mesmo, ó, de madeirinha, pequenininho. Mas tem. Tem um guarda lá, ó, já vim ver quem é. Olha, gente, tem uma casa de abelha aqui, ó. Olha, trilha das abelhas. Olha, olha, olha. Olha, que legal. Passinha, que tem balanço, tem escorrega. Mãe, vamos fazer o piquenique. Vamos fazer o piquenique. Pega aí sua bola. Pera aí, filha, acaba de tomar seu suquinho. Eu vou brincar de bola. Pera aí, vamos esperar papai chegar, né? Gente, ó, já colocamos nossas coisas. Trouxemos uma sacola pra colocar o lixo. É, meu esposo trouxe uma bola pra gente brincar. Trouxe a JBL dele aqui pra usar uma musiquinha. Suquinha. Agora ele foi ali trocar de lugar o carro, tá? Toma seu suquinho, meu amor, pra gente brincar de bola. Vamos acabar de tomar o suco. Tudo bem. O pé todo sujo. Tudo bem, tudo bem. Toma seu suquinho pra gente poder brincar de bola. Toma seu suquinho pra gente poder brincar. Então, me ajuda. Isso. Vai? Por aqui. Eu acho que... Sabe? Eu acho que a escorrega não... Não é escorrega não, é uma ponte. Você vai ver. Quando chegar do outro lado. Olha pra mamãe. Que linda! Abre a perna pra papai fazer o gol. Eee? Eee? Tchau. Amém. 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 Oi, gente, já são quase 5 horas da tarde, tô meio tortinha só, porque eu tô apoiada aqui na sexta de piquenique, tá? Gente, nós fomos lá fazer o piquenique, foi super divertido, nós chegamos lá umas 8h20, mais ou menos, e fomos embora já quase meio dia. Mostrei um pouquinho aí pra vocês, mas não fiquei filmando, né, gente, tudo, porque a gente queria realmente curtir mesmo o momento, mas eu acho que deu pra filmar, assim, bastante coisinha, assim, que deu pra ter uma noção, né, de como que é fazer o piquenique lá nesse lugar. Então, foi bem divertido, foi o nosso primeiro piquenique que a gente fez com o Gigi, e saindo de lá, a gente almoçou num restaurante chamado Churrascão, que é em frente praticamente ao horto que tem aqui, a gente gostou também de lá, e aí a gente saiu de lá, era uma hora, viemos pra casa, tomamos um banho, e fomos lá pro quarto, enquanto eu tava tomando banho, porque primeiro eu dei banho em Gigi, depois meu esposo tomou banho, aí ele foi lá pro quarto com ela, ficou brincando com ela na cama, com o brinquedo que a gente deu a ela de Natal, depois eu mostro pra vocês, e aí eu fui tomar banho, quando eu acabei de tomar banho, eu fui lá pro quarto, coloquei ela pra dormir, e acabei dormindo lá com ela, eu tô com um pouco de dor de cabeça, eu deitei, fui dormir, achando que ia melhorar, né, dormir no ar-condicionado, eu tinha acabado de pavar meu cabelo e tudo, mas não passou, então eu acordei agora com dor de cabeça ainda, minha esposa também já levantou, mas Gigi tá dormindo, e aí eu tomei um remédio pra dor de cabeça, eu tô até de pijama, gente, porque hoje é um dia que eu não tô querendo fazer muita coisa, mas algumas coisas tem que fazer, não tem jeito, então agora, gente, eu vou terminar de guardar as coisas do piquenique, que é a parte de geladeira, meu esposo guardou, vou colocar roupa pra lavar, porque a roupa tá assim, o sexto tá transbordando, porque a gente chegou sexta-feira de Macabu, hoje é domingo, a gente chegou sexta-feira, então sexta e sábado eu tirei pra limpar a casa toda, lavar banheiro, desde faxina mesmo, limpei até o teto que fica com teia de aranha, essas coisas, limpei tudo, e aí eu vou lavar roupa e também, gente, eu vou tirar todas essas louças que eu tirei da máquina, que tá tudo ali ainda na pia, eu vou tirar tudo, vou guardar e vou lavar algumas loucinhas que estão aqui, que precisam ser lavadas à mão, porque eu também vou fazer janta hoje, gente, eu não fiz almoço, mas eu vou fazer janta, e aí eu já vou fazer uma quantidade de comida que dê pro almoço amanhã, porque amanhã à noite eu vou ter que fazer janta pro meu marido levar depois de amanhã pro trabalho, então eu já faço a janta hoje que fica pro almoço de amanhã, e amanhã à noite eu faço janta de novo pra ele poder levar pro almoço de depois de amanhã, porque amanhã vai ser um dia muito corrido pra gente, porque depois de amanhã o marceneiro vai vir aqui fazer as últimas coisas que estão faltando aqui na cozinha, montar o móvel do banheiro social e montar o nosso closet, então a gente não pode ter nada lá no quarto praticamente, só aquela sapateira, a cama vai ter que sair, porque eles vão montar as coisas, vão usar o quarto pra montar, então a gente vai ter até que ficar dormindo no quartinho de Gigi ali, então eu preciso tirar amanhã tudo que tá dentro daquele baú, colocar tudo lá na sala, tirar a cama de lá, o meu esposo vai terminar de instalar o vaso lá do banheiro da suíte, e eu vou pedir, vou ver se dá tempo também dele instalar o chuveiro, que ainda não foi instalado, pra gente poder lavar aquele banheiro, porque aquele banheiro tá interditado lá, do closet pra lá tá interditado, e o banheiro tá todo empoeirado ainda, então a gente vai lavar aquele banheiro lá, pra na terça-feira depois de amanhã montar, e aí eu vou mostrar pra vocês também como que ficou o closet, tá gente? Então gente, eu vou fazer isso, e vou fazer um café também pra eu tomar, porque eu tô com dor de cabeça. Gente, é são 10 horas da noite, vou fazer um chazinho aqui pra mim, que eu não quis jantar não, sabe? Aí dei banho em Gigi, tomei o banho agora, vou pegar, filho. Aí agora eu vou fazer esse chá aqui também, vou tomar com o rosquinho, antes de dormir, esse chá aqui, ó, Adormecer, da Doutor Otiker, camomila, capim-cidreira, hortelã e erva-doce nacional. Vou colocar um pirizinho aqui pra tampar, vou comer com essa rosquinha aqui, ó, que a gente até levou. Eu amo sequilhos, eu amo essa rosquinha. Já limpei tudo aqui, gente, ó, já fiz janta, já jantamos, isso aqui é a louça da janta. Ó, Gigi tá aqui, mas ela tá só de fraldinha, por isso que eu não tô mostrando ela. Aquelas louças lá eu tinha lavado naquela hora, já secaram. Aí, daqui a pouco a gente vai dormir, já botei uma máquina de roupa pra lavar, já tá terminando de bater a segunda, que eu vou pendurar depois que eu tomar meu chá. E aí eu vou colocar a terceira e vou dormir, vou deixar pra pendurar só amanhã de manhã, quando a gente acordar. 10h40, acabei de colocar a terceira máquina de roupa aqui pra lavar. E vou deixar batendo de noite e já coloquei aqui, ó, essas roupas brancas aqui de molho, que vai ser a quarta máquina, né? Coloquei essas brancas de molho, vou deixar a noite toda. Amanhã, quando eu acordar, eu tiro essa roupa, penduro no varal e aí eu passo as brancas pra máquina pra lavar. Aqui são panos de chão que estão limpinhos, que eu tirei do varal agora, mas eu vou deixar embolado assim mesmo. Amanhã, quando eu vier mexer aqui, eu dobro direitinho. Aqui tem roupa de gigi de molho. Amanhã eu vou lavar a mão e vou lavar algumas roupinhas minhas e do meu esposo também a mão, que eu, algumas mais delicadas que eu não lavo na máquina. Aqui a minha plantinha, olha como que ela tá grande, gente. Aquela que minha mãe me deu a muda, olha. Tá bem bonita. Vou deixar ela dormir aqui fora. Coloquei água aqui pra ela. Vou deixar ela dormir hoje aqui do ladinho de fora. Depois eu quero comprar um cestinho de palha, alguma coisa assim bem bonita pra colocar ela. E quero comprar mais duas pra colocar lá na cozinha. Agora eu vou descansar, gente. Gente, dia seguinte. Olha a situação aqui da sala. Aqui tá onde vai ser o jardim de inverno, né? Até me falaram outro dia num vlog sobre o que eu poderia fazer aqui pra não ficar assim. Mas isso aqui tá provisório mesmo, gente. Isso aqui vai ser um jardim de inverno futuramente. Então vai ter coisa na parede, aqui no chão, tudo certinho. Mas não tá pronto. A casa não está totalmente pronta. Então o jardim de inverno, né? É um cômodo assim que não é... Não é um cômodo, né? É uma parte não essencial aqui na casa. Então a gente vai deixar por último. Por isso que não fica bonito, né? Mas tem que ser tudo aos poucos mesmo, tá bom? E aí, gente, aqui estão todas as coisas que estavam lá no baú da cama. Então eu já tirei as coisas do baú da cama. Eu vou mostrar pra vocês. Já passei o aspirador aqui na casa. Essa aqui é a roupa branca que eu deixei de molho ontem. Então eu botei pra lavar e coloquei aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que ficou. Já passei o aspirador em tudo aqui. E essa aqui é a roupa que eu tirei toda do varal que eu lavei e deixei aqui. Aí a gente vai tirar a cortina. Vai colocar lá no quarto do meio. E essa roupa de cama tá aqui assim ainda. Que a gente vai colocar pra lavar e vai tirar o colchão. E a cama provavelmente vai ficar aqui no quarto mesmo. Mas a gente vai colocar ela em pele na parede. Aí aqui tá o closet com essas coisas que meu esposo vai tirar daqui de dentro. Que é onde eles vão montar, né? Os armários. Aqui o meu esposo já conseguiu montar o vaso. Instalar. Já instalou o vaso. Só precisa limpar. Tem que lavar pra tirar esse monte de papel. E aí depois que eu lavar ele vai instalar o assento. Só tá faltando o assento. Mas vai esperar eu terminar de eu lavar. Então agora ele vai tirar isso tudo. Ele tá almoçando. Aí ele vai tirar essas coisas todinhas aqui. Vai instalar o chuveiro ali, ó. O chuveiro é igualzinho o do outro quarto. Pera aí, meu filho. O chuveiro é esse aqui, ó. Igualzinho o outro banheiro. E colocar a tampinha ali no ralo. Depois que ele fizer isso, eu vou vir lavando aqui o banheiro. Pra deixar prontinho pra fazer o... Pra instalar o closet. Gente, vou mostrar pra vocês o presente de Natal que eu comprei pra Gigi. Giovana tem gostado muito de brincar, de fazer comprinhas, de sorvete, essas coisas assim. Então eu dei essa caixa registradora aqui, porque tem como passar cartão. Essas coisas que é o que ela brinca. E ela é bem legal. É da marca, ó. Creative Fan. E aí você liga ela aqui, ó. E ela tem uma calculadora que funciona de verdade, ó. 2 mais 2 é igual a 4. Tá vendo? Ela funciona de verdade. Aí você aperta aqui, ó. Abre, tá vendo? Aí vem com dois cartões de crédito. Vem com notinhas de 10 e de 2 reais. Vem uma cartela de moedinhas também pra você destacar. Mas eu guardei porque eu acho perigoso pra engolir. E vem com essa chave aqui pra trancar o caixa. E essa chave tranca de verdade, ó. Você faz assim e fecha. Aí quando você aperta, ó. O caixa não abre. Aí quando você destranca, você aperta o caixa abre. Ó. O dinheiro em fico. E aí, aqui também, você passa o cartão. Tá vendo que tem um recibinho? Quando você passa o cartão aqui, ó. O recibo sobe. Bem legal. E aqui tem o leitor de código de barras. Só que esse leitor, gente, ó. Com um pouquinho de tempo, ó. 24 horas de uso, ele já parou de funcionar. O fio começa a dar mau contato. E aí, ó. Ele tem que estar ligado aqui, tá? Pra funcionar. Mas mesmo assim, não tá funcionando. Mas eu já tinha visto várias reclamações lá na Amazon. Dizendo que com um dia, eu já parava de funcionar. Primeiro, ele começou dando mau contato. Funcionava em algumas posições. Mas hoje, já parou de funcionar de vez. Era bem legal. Quando você apertava, ele fazia esse mesmo barulhinho, ó. Só que ele saía uma... Acendia uma luzinha vermelha aqui. Era bem legalzinho. Mas aí, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, eu comprei. Porque eu achei que o preço super compensou. Tava noventa e poucos reais. E junto com a caixa, vem essa cestinha aqui, ó. Com esses itens, ó. Uma pera. Uma laranja. Uma caixinha, ó. De cereal matinal. Água mineral. E o ketchup, ó. E a cestinha é super bonitinha, ó. Tá vendo? E como ela gosta muito de brincar dessas coisas de sorvete, eu comprei um outro kit aqui de doces. Isso aqui não vem, não. Esse eu achei bem legal. Isso aqui foi baratinho. Foi uns vinte e oito reais, gente. Esse kit aqui. Aí, cadê o picolé, filha? Procura pra mamãe. Não tá aqui, não. Ó, aí vem com esses dois sorvetes. Vem três donuts. Três macarrons. E vem ter um picolé muito lindo, gente. Muito bonitinho o picolé. Só que o picolé... Só que o picolé... Desculpa, gente. Só que o picolé não tá aqui. Eu não sei aonde que ela colocou. Elas estavam brincando agora. Então, eu achei bem legal. Esse kit eu achei que super compensou. Porque é super baratinho. Bem bonito. E ela tá brincando bastante, gente. Desde que chegou... Chegou sexta... Chegou quinta-feira, mas a gente tava em Macabu. Sexta-feira a gente chegou. Aí eu peguei. E ela tá desde sexta-feira brincando sem parar. Hoje é segunda-feira. Gente, então eu vou encerrar esse vlog por aqui. Senão vai ficar muito longo. Hoje vai ser só ajeitar as coisas em casa mesmo. Pra poder amanhã o marceneiro vir, tá? Quando ele vier, eu gravo um novo vlog. Mostro pra vocês como que ficou o closet. Qualquer coisa. Depois de eu arrumar o closet, eu posso fazer até um tour. Mostrando pra vocês, se vocês quiserem. Não é esse tour de closet de blogueira, né? Vai ser um closet super normal. Eu não tenho tantas coisas pra colocar assim. Pra mostrar. Mas é só pra mostrar pra vocês um closet real de uma pessoa normal. Como que ficou. Como que ficou a marcenaria e tudo mais. Como que eu tô organizando. Então eu posso gravar pra mostrar pra vocês também, tá gente? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui. Obrigada quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.